É na pegada do pisate, Douglas pegador Israel, empolgações, sente a pressão Meu amiguinho, isso vai dar errado Já tá na hora de acordar Tu tá ficando apaixonado Mas o papai aqui vai ensinar Toqueia ela, chama a galera Bora pro pisante, que 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 o moeda é grande Pra que só um assim, vai ter várias Sai daí, volta aqui pra farra Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Israel, divulgações, o repertório imensa Júlio Gomes E aí Reno, tamo junto e misturado, Douglas pegador Meu amiguinho, isso vai dar errado Já tá na hora de acordar Tu tá ficando apaixonado Mas o papai aqui vai ensinar Bloqueia ela, chama a galera Bora pro pisante, que o moeda é grande Pra que só um assim, vai ter várias Sai daí, volta aqui pra farra Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre Amar é complicado, bora beber com a gente Uma vez solteiro, solteiro pra sempre E aí meu patrão, biel da Ultramegger Estourou Vai, tubição É tubição Vai, donos Começa o sexta, emendo no sábado Colo no domingo e só para o segunda-feira Douglas pegador Vai, paparazzi Por Alex Israel, divulga só isso É potência Quero 24 horas por dia, sou no carro Festinha, eu sou viciado e farra Eu não tenho estresse Por favor, milé Porque ficar em casa, na moral, ninguém merece Quero 24 horas por dia, sou no carro Festinha, eu sou viciado e farra Eu não tenho estresse Por favor, milé Porque ficar em casa, na moral, ninguém merece Partiu FDS Partiu FDS Começa o sexta, emendo no sábado Colo no domingo e só para o segunda-feira Começa o sexta, emendo no sábado Dolo no domingo e só para o segunda-feira Começa o sexta, emendo no sábado Começa o sexta, emendo no sábado Dolo no domingo e só para o segunda-feira Quero 24 horas por dia, sou no carro Quero 24 horas por dia, sou no carro Festinha, eu sou viciado e farra Eu não tenho estresse Por favor, milé Porque ficar em casa, na moral, ninguém merece Quero 24 horas por dia, sou no carro Festinha, eu sou viciado e farra Eu não tenho estresse Conversa, por favor, milé Por que ficar em casa, na moral, ninguém merece Partiu FDS Partiu FDS Começa o sexta, emendo no sábado Dolo no domingo e só para o segunda-feira Começo sexta e menino no sábado, colo no domingo, só para segunda-feira Começo sexta e menino no sábado, colo no domingo, Renonis Começo sexta e menino no sábado, colo no domingo e só para segunda-feira Israel, divulgações, estremecendo a violência Sucessão meu amigo Manu Har, para ver o raqueiro Aí chega da repente a são, diga pra cá garoto, vamos botar no paredão desse raqueiro Pode vir, vem sem medo, hoje vai dar bom Está chegando a galera, já liguei o som A cerveja está gelada e a azitinha está no gal Oce do top do que o cara passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A novinha de biquíni vai lançando o rabetão É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A novinha de biquíni vai lançando o rabetão No sítio, no sítio do raqueiro Tá todo mundo louco, todo mundo bem No sítio, ô no sítio do raqueiro Tá todo mundo louco, todo mundo bem No sítio, ô no sítio do raqueiro Tá todo mundo louco, tá todo mundo bem No cinto, ou no cinto do raqueiro Todo mundo louco, todo mundo medo Oi José Lima, meu amigo Babujona, meus blogueiros Pode vir, vem sem medo, hoje vai dar bom Tá chegando a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada e as verdinhas tá no grau No cinto do raqueiro, ninguém passa mal É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A novia de biquíni balançando É cachaça e paredão, é cachaça e paredão A novia de biquíni, vai! No cinto, no cinto do raqueiro Tá todo mundo louco, todo mundo medo No cinto, no cinto do raqueiro Tá todo mundo louco, todo mundo medo No cinto, ou no cinto do raqueiro Tá todo mundo louco, todo mundo medo No cinto, ou no cinto do raqueiro Tá todo mundo louco, todo mundo medo Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Sacudo a fecha, mano Eu já misturei tequila com cerveja Já dancei, pisei em cima da mesa Tá tudo girando, eu perdi a noção Tá cheio de novinha aqui no meu paredão Eu já misturei tequila com cerveja Já dancei, pisei em cima da mesa Tá tudo girando, eu perdi a noção Tá cheio de novinha aqui no meu paredão Já tô ficando bebo, tô ficando bebo Já virei três litros de red e levo Tá todo mundo bebo, todo mundo bebo Levo na mão e vim, tá feliz e tá solteiro Tô ficando bebo, tô ficando bebo Já virei três litros de red e levo Tá todo mundo bebo, todo mundo bebo Levo na mão pra cima, tá feliz e tá solteiro Atenção agora nos paredões O pegador ataca novamente Tchaca, tchaca, tchaca Olha! Eu já misturei tequila com cerveja Já dancei, pisei em cima da mesa Tá tudo girando, eu perdi a noção Tá cheio de novinha aqui no meu paredão Já misturei tequila com cerveja Já dancei, pisei em cima da mesa Tá tudo girando, eu perdi a noção Tá cheio de novinha aqui no meu paredão Tô ficando bebo, já tô ficando bebo Já virei três litros de red e levo Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Levo na mão pra cima, tá feliz e tá solteiro Eu tô ficando bebo, tô ficando bebo Já virei três litros de red e levo Tá todo mundo bebo, tá todo mundo bebo Levo na mão pra cima, tá feliz e tá solteiro Olha a bolinha! Já virou quantos litros de red e levo? É todo o cegador Cadê levo? Israel divulgações É porência É porência Bora o TVT no pegador aí, vai Super! Olha o menino É o menininho Ela não, Luiz Ezra Eu posso falar? Eu sou o pegador, eu sou o namorado Eu chego no forró, eu nunca ando só Eu sinto acompanhado da menina do meu lado Eu não sou de ninguém, eu sou o caba safado Eu sou o pegador, eu sou o namorado Eu chego no forró, eu nunca ando só Eu sinto acompanhado da menina do meu lado Eu não sou de ninguém, eu sou o caba safado E quando começa a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Vai! Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam... Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Sou da guitarrinha, eu sou da guitarra Ei gatinha, vem dançar na pisadinha Ei galega, vem dançar na pisadinha Sou da guitarrinha, eu sou da pisadinha E aí Maria Luísa Hoje eu tô querendo Joga fácil Joga cegado Chope sua serra limpa O salinho do carnaval é esse daí, ó Tira a camisa que eu deixei no avião Faz o X, tira a camisa, vai fazer chover, Léo Foi em Princesa Isabel, não foi? Você viu isso? Choveu! Choveu! Toga cegado Esse é o novo hit, todo mundo vai dançar Preparar JBL, preparar o celular Vai ser diferente, vai ser explosão Toga cegado Toga cegado Parou todo mundo aí Agora aciona os médios graves do seu paredão O som dos paredões Toga cegado Vai Luga Mix Olha, ganhou o alô, hein? Música em estúdio César Ó, César Ó, César da menina doza, agora vai Vai, meu batera, não serve do amor, vai Vai na traição, todo mundo duro Esse é o novo hit, todo mundo vai dançar Preparar JBL Vai ser diferente Sem explosão Toga cegado Eita Essa época também eu vou mandar tirar a camisa Quando você ouvir essa música, já sabe É camisa na mão, rodando pra cima Preparou a dose e faz chover O tom do bar agradece Vai, Bodão, vai, Bodão Olha assim pro Bodão, vai Música em estúdio Um abração a Rodolfo Lopes Que trompete malvado, Zezo Você arrumou esse trompeto aonde? Ah, já sei Ele chegou tirando onda com as gatinhas na mesa Era vodka, gi, champanhe, cerveja Não imaginava o que ia acontecer Quem não ficou sabendo Agora eu vou dizer Chegou tirando onda, depois começa a chorar Tchaca, tchaca, tchá Chegou tirando onda, depois começa a chorar Ele levou um balão, levou um balão A navinha foi embora, ainda estourou o cartão Ele levou um balão, levou um balão Certo, nós traga, mora, mora Ele levou um balão, levou um balão As navinhas foram embora, ainda estourou o cartão Ele levou um balão, levou um balão Ei, seu doidinho, tu levou um balão? Vai gastar pra só o cartão, vai Vai que elas vão embora É desse jeito, meu amigo Ei, xicha na simbola É o doelho, meu bebe Ele chegou tirando onda com as gatinhas na mesa Era vodka, gi, champanhe, cerveja Mas não imaginava o que ia acontecer Quem não ficou sabendo Agora eu vou dizer Chegou tirando onda, depois começa a chorar Chegou tirando onda, depois começa a chorar Ele levou um balão, levou um balão As navinhas foram embora, ainda estourou o cartão Ele levou um balão, levou um balão Ele levou um balão, levou um balão As novinhas foram embora, ainda estourou o cartão Ele levou um balão, levou um balão As novinhas foram embora, ainda estourou o cartão Tchá, 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 tchá Douglas Ligador Esse negócio de cartão só vai dar no verão, viu Só vai dar no verão, eu tô dizendo, viu E elas vão embora, baby, elas vão embora Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro Se não, ela estoura o cartão, seu menino O poder está aqui, é o dinheiro que transporta Sou o Brad da Ferraro, o cara que está na Elas têm prazer, mas querem luz Comigo só cola com a cia Lixar, vai pra quem quer, lixar, é pra quem pode Quando vê minha Ferrari, elas piram pra entrar Calma meninas, não precisa brigar Aqui tem espaço pra todas, joga dinheiro pra cima Tchá, tchá, tchá Ai xixá, eu só aguardo o Natal e sei Porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu invisto Sou o prédio do momento A vida mais ou menos Ou continua, depois de muito chandão Essa água do Natal e sei Porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu invisto Joga fácil A vida mais ou menos Ou continua, depois de muito chandão O poder está aqui É o dinheiro que transborda sobre a dita Ferraro O cara que está na moda Elas têm prazer, mas querem luz Comigo só cola com a cia Lixar, não é pra quem quer Lixar, é pra quem pode Quando vê minha Ferrari Elas piram, vai entrar Calma meninas, é o prédio É o cara do momento Joga o dinheiro pra cima Vai, 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 vai Joga fácil Vai tchá Eu só aguardo o Natal e sei Porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu invisto Sou o prédio do momento A vida mais ou menos Ou continua, depois de muito chandão Só aguardo o Natal e sei Porque não tem de duzentos Eu não gasto, eu invisto Sou o prédio do momento A vida mais ou menos Ou continua, depois de muito chandão É muita ostentação Lixar, é pra quem quer Que clixar, é pra quem pode Hoje é cegador É o CD do verão Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá O outro é vendo Olha, meu Serra Limpa Sucesso, Noga, cegador Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Olha, meu Bicho, Serra Limpa Chacaré Marina Essa pato da Guti Pusá A Luizidão O Rolega Já tá no braço Será que essa conta fecha? Vai de carro pra balada Liberando o gi pra mulher Fica louca Será que essa conta fecha? Tem cartão ilimitado Só os adotes Cabona Ele é bem relacionado E na festa ganha louco Se para pra pensar Tem uma coisa que é estranha Conta a máscara da noite Como foi que ele pagou? Essa conta não fecha Essa conta não fecha Certo, grande, rico Pagando de pós na mesa Essa conta não fecha Essa conta não fecha Tá tudo atrasado E a balada ele não deixa Essa conta não fecha Certo, grande, rico Pagando de pós na mesa Essa conta não fecha Essa conta não fecha Tá tudo atrasado E a balada ele não deixa Que é de janeiro Aniversário do Pregador Enxamba É doze anos de história, menino Essa conta não fecha Essa conta não fecha Essa conta não fecha Certo, grande, rico Pagando de pós na mesa Essa conta não fecha 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 Certo, grande, rico Pagando de pós na mesa Essa conta não fecha Essa conta não fecha Tá tudo atrasado E a balada ele não deixa Que é de janeiro Música Legenda Adriana Zanotto